Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História do Ceará. Dando continuidade, vamos pegar nosso livro de História do Ceará, na página 110, A Independência do Brasil e o Ceará. Em 1820, ocorreu na cidade do Porto, em Portugal, uma rebelião que tinha como objetivo forçar o retorno de Dom João VI a Portugal. A Revolução do Porto pretendia também recolonizar o Brasil. Isso revoltou os grandes proprietários, a elite da época, que estavam satisfeitos com a presença da corte desde 1808, que deu uma certa autonomia à colônia. Pressionado pelos políticos portugueses, Dom João VI partiu para Portugal em 26 de abril de 1821, deixando seu filho Dom Pedro responsável pelo governo do Brasil. A presença de Dom Pedro no Brasil, de certo modo, dificultava as pretensões das cortes de recolonizar o Brasil. Diante disso, as cortes insistiam que o príncipe regente retornasse para Portugal para retomar os seus estudos. Então, os políticos portugueses não queriam que o Brasil se tornasse independente, queriam recolonizar o Brasil, que ele voltasse a ser colônia, e insistiam, então, que Dom Pedro voltasse também para Portugal. Pois a presença dele aqui, de certa forma, de certa forma, dava uma autonomia ao Brasil. E como o pai dele foi obrigado, bem dizer, a voltar a Portugal, as elites portuguesas, os políticos portugueses, também estavam pressionando que Dom Pedro voltasse para Portugal. Os grandes proprietários brasileiros, temendo que o retorno de Dom Pedro prejudicasse seus interesses econômicos, decidiram organizar um documento pedindo a sua permanência no Brasil. Diante de uma multidão que foi às ruas do Rio de Janeiro pedir para ele desafiar as ordens da corte, E esse dia tornou-se conhecido como o dia do fico. Em junho do mesmo ano, Dom Pedro convocou eleições para uma assembleia constituinte e legislativa. Em agosto, considerou inimigas as tropas portuguesas que viessem desembarcar no Brasil. A situação ficou insustentável. Até o dia 7 de setembro de 1822, em São Paulo, às margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro declarou oficialmente a independência do Brasil. Independente, o Brasil se tornou, então, um império, e Dom Pedro foi coroado imperador com o título de Dom Pedro I. Então, como conta a história, no dia 7, ele declarou oficialmente a independência do Brasil. Porém, esse processo foi um processo longo, vem desde antes. Mas, várias vezes, Portugal mandou tropas que o pressionassem a retornar, e ele sempre dizendo que não ia retornar, que ia ficar no Brasil, até que a situação se tornou insustentável. Ou ia de vez ou ficava. E foi então que ele desafiou as cortes portuguesas e declarou a independência do Brasil. Dom Pedro I era muito autoritário e só ele poderia decidir as coisas, só ele podia decidir as coisas. Em face desse autoritarismo de Dom Pedro I, e para impedir que ele tivesse total poder, a Câmara dos Deputados elaborou uma constituição que limitava os poderes do imperador. Ele, por sua vez, mostrando sua intolerância e seu modo autoritário, dissolveu a Câmara e aprovou uma nova constituição em 1824, dando poderes máximos a si próprio. Então, Dom Pedro I tinha um poder nas mãos. Mas esse autoritarismo descontentava as elites das províncias do Nordeste, que queriam evitar a todo custo a subordinação do Nordeste ao governo instalado no Rio de Janeiro, que privilegiava a região Sudeste, além da insatisfação dos impostos cobrados, que só aumentavam. O resultado de toda essa insatisfação foi uma nova revolta que ficou conhecida como Confederação do Equador. Em 1824, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Piauí apoiaram a Confederação do Equador, principalmente Pernambuco, onde a revolta iniciou. A Confederação do Equador tinha como objetivo a separação do Nordeste do restante do Brasil e a criação de uma república que receberia o nome de Confederação do Equador, pois o novo país ficaria próximo à linha do Equador. No Ceará, os líderes da Confederação do Equador foram os mesmos da Revolução de 1817, com a liderança da família Alencar, representada pelos irmãos José Martignano de Alencar e Tristão Gonçalves, que dessa vez receberam o apoio de Pereira Filgueiras, latifundiário do Ceará e o padre Inácio Loyola de Albuquerque, apelidado de padre Mororó, responsável pelo primeiro jornal publicado em nossa terra, o Diário do Governo do Ceará. A diferença entre a Revolução de 1817 é que a Confederação do Equador se espalhou por toda a província do Ceará e durou, de abril a dezembro de 1824. Os patriotas, como ficaram conhecidos, os revoltosos, destituíram o governador nomeado por Dom Pedro I e Tristão Gonçalves assumiu o governo do Ceará. Dessas lutas, o que ficou de importante nas províncias do Nordeste foi o fortalecimento do sonho de liberdade contra o governo de Dom Pedro I. Para derrotar a Confederação do Equador, Dom Pedro I enviou tropas do Rio de Janeiro, capital do Império. Após muitas lutas, massacraram os participantes do movimento. O Ceará foi a última província a ser derrotada. Tristão Gonçalves morreu em combate. Pereira Filgueiras foi preso e morreu em Minas Gerais, no caminho para o Rio de Janeiro, onde deveria ser julgado. José Martignano de Alencar também foi preso, mas como era um político influente, foi perdoado depois por Dom Pedro I. Outros líderes, como Padre Mororó, Pessoa Anta, Miguel Ibiapina, José Carapinina e Azevedo Bolão, foram condenados à pena de morte por fuzilamento no Campo de Póvora, em Fortaleza, em 1825. Mais tarde, em homenagem aos cearenses que morreram na luta, o local passou a ser conhecido como Praça dos Márfes. Hoje, a praça é chamada de Passeio Público. Agora, vocês vão pausar no vídeo, realizem a atividade das páginas 111, 112 e 114. Se for preciso, vão ao texto, releiam com atenção. Em seguida, temos a correção. E ao desligar o vídeo, a atividade extra é das páginas 116, 117 e 118. Um beijo e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Confederação do Equador Durante o governo de Dom Pedro I, houve grande insatisfação popular nas províncias. Na região nordeste, essa questão era ainda mais complicada, quando levamos em conta as constantes crises econômicas que assolavam as províncias nordestinas, principalmente devido à estagnação da economia açucareira. Foi nesse contexto de miséria e disputa pelo poder que Pernambuco iniciou um movimento contrário a Dom Pedro I. Na época, a dissolução da Assembleia foi seguida pela deposição do então governador, Manuel de Carvalho. O ex-governador rapidamente mobilizou as forças para organizar um movimento de separação na região nordeste. Seria criado um novo estado, com o nome de Confederação do Equador. Em pouco tempo, a revolta que nascia em Pernambuco ganhava apoio das províncias do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Diante disso, liderados por Manuel Carvalho e Frei Caneca, a Confederação do Equador buscava a construção de um estado independente, com a capital em Recife. Implementada, a Confederação defendia a criação de um governo republicano. Entre suas primeiras medidas, o movimento decretou o fim do tráfico negreiro e o recrutamento militar obrigatório. Entre outras propostas, as alas populares da Confederação do Equador sonhavam com a criação de um governo controlado pelas camadas populares e o fim da escravidão. Em contrapartida, as elites agrárias participantes do movimento discordavam de tais medidas e logo em seguida começaram a desistir do movimento. A divisão interna do movimento seria o triunfo necessário para que as tropas de Dom Pedro I pudessem combater o levante nordestino. Obtendo empréstimos com a Inglaterra, Dom Pedro I formou um exército comandado por Francisco Lima e Silva e também contratou os serviços de mercenários britânicos. Em setembro de 1824, um bloqueio naval pressionou os confederados. Em terra, as elites dissidentes formaram milícias que auxiliaram o fim da Confederação do Equador. Sem muitas opções, Paz e Andrade conseguiu refugiar-se na Inglaterra. No entanto, outros líderes separatistas não tiveram a mesma sorte. Um tribunal dirigido pelo próprio Francisco Lima julgou e condenou 16 revoltosos. Entre os condenados estava Frei Caneca, que foi sentenciado a morte por enforcamento. No entanto, os responsáveis pela execução, sabendo da popularidade e origem religiosa de Frei Caneca, negaram-se a cumprir a sentença. Com isso, a sua pena foi alterada para a morte por fuzilamento.